Estou aqui na Avenida Senhor dos Passos, uma grande avenida aqui de Feira de Santana. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro de 2023. Estava a vocês aí como é esse movimento. Estão agora 11h35, Feira de Santana. Estou aqui em frente a IUNI, aqui onde você encontra um dos melhores médicos do Brasil. Eu chamo Pelé da Medicina, doutor Cedo Oliveira, o Pelé da Medicina, certo? E aqui no outro lado você vai ver, ali na frente a Casa de Saúde de Santana, final aqui da Senhor dos Passos. Não, não, seguindo para o final da Senhor dos Passos, certo? Que legal, né? O movimento nós temos aqui em Feira de Santana. Para vocês de Atibaia, aí de Bragança, o pessoal do sentido do samba, né? Eu, inclusive, estou com um chapéuzinho em homenagem a vocês aí do sentido do samba, né? Sambistas geralmente gostam de chapéu desse jeito aqui. Então, estamos aqui em Feira de Santana, na Bahia, para a sua rádio e TV Web Sotero, mostrando um pouco da Avenida Senhor dos Passos de Feira de Santana. Uma avenida muito bonita e muito movimentada, certo? Olha aí, para vocês, né? Olha lá. Um pouco de Feira de Santana para vocês aí. Para vocês também, Ana Maria, em Atibaia. A Malha aqui em Feira de Santana, a Poetida, a Malha, né? Olha a professora. Eu, meus amigos aí, é o Jorge, lá em... Jorge não, o Jorge é Milton Oliveira, lá em Gi, Paraná, Rondônia. E o Walter Fernandes, Walter Fernandes, meu amigo, esposa de Dona Sueliê. Olha aí, Feira de Santana, Walter. Você é boiano, mas mora aí há muitos anos. Então, está aqui a sua Feira de Santana e a Avenida Senhor dos Passos. Vou dar uma viradinha para ficar mais legal. Beleza?